Papai Furich, olha a Liara, vocês lembram gente? A nossa casa ia ser aqui, aqui ó E bem ali na frente era a casa que a gente morava A nossa casa ia ser aqui, Liara, olha, vocês se lembram? Tem alguém que tá rasgando os dentes, aí tá estressada, vocês lembram? A gente morava lá naquela casa ali, ó Essa casa aqui a gente morava Não, 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 não era essa casa aí não, Liara Tu lembrou mais não qual era a casa que a gente morava? Não Essa dali, ó Não Gente, tá com sono, olha a iluminação, gente, olha que coisa linda Graças a Deus apareceu E a gente morava lá naquela casa aí, velho, né? E a gente morava lá naquela casa aí, velho, né? E a gente morava lá naquela casa aí, né? Vai Segura, segura Cuidado Seu de grito, mãe Seu de grito Desce Vai, desce Desce, mãe, que cansa Não, não, não cansa não É porque ela tá escorregando aí Assim tu cai Ai, deixa eu doido Ela segura na blusa, vai Aí o que? Sai a mesma coisa Não, como é que não? Ela segura na camisa, ela cai Cai não E os pés dela são pés do chão, menina O raio é grande Se ela riar pro lado, ela bota Olha, gente, eu fiz a parede de tigelinho E essa árvore aqui também foi o que fiz A minha sogra mandou a pessoa pintar o resto da casa Aí foi e pintou por cima do desenho Ficou perda a vida Eu fiz esse desenho quando a gente morava aqui com ela Você pode tá cansado, Liana Tá bom Então vou Beleza 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 Oi gente, nem comecei esse vídeo né, então oiê pessoalinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal, e cá estamos nós aqui na minha pia, vim lavar louça, eu tenho que ir para dormir, já são quatro e meia da tarde, hoje é domingo, dia 25 de agosto, e eu estava lá na minha sogra, como vocês viram né, a gente estava lá, vocês viram a casa que eu morava, para quem só me conheceu aqui nesta casa, quando a gente saiu da casa da minha sogra, a gente foi morar naquela casa que eu mostrei para vocês aí no comecinho do vídeo, não sei se a música de fundo está atrapalhando, não está atrapalhando, é uma música muito linda, eu falava para vocês me ouvirem, mas está tendo um culto aqui na casa da minha vizinha de baixo, uma das vizinhas de baixo né, a terceira casa para lá, então a gente foi para lá, passar o dia lá hoje, cheguei, botei a Felicia para dormir, a Yara está ali pelejando para acordar ela, queria não saco de silêncio, que eu vim aqui dar uma adiantada aqui na cozinha, porque hoje à noite eu tenho muito biscoito para fazer, então vamos ver o que eu vou conseguir fazer por aqui, até eu começar a fazer o biscoito, um monte desses panos de prato, são assim ó, são bem grandões ó, está todo tempo picotando o vídeo né gente, eu vou tirar esses aí do celular para parar de travar, mas está aí ó, são grandões, eu comprei um monte deles, vou contar rapidinho para vocês, foi uma, a mulher do meu tia, ela vende essas coisas, aí ela me ofereceu cada um por 6 reais, beleza, comprei 5 né, 6 vezes 5,30, estou devendo 30 reais a ela, aí antes de ontem eu fui comprar uns tapetinhos aqui para a cozinha, para as portas do banheiro, daí eu vi ela, eu vi o mesmo pano gente, igual, as mesmas estampas, a mesma cor, o mesmo material, o mesmo tamanho, tudo igual, por, eita, a luminosidade agora deu uma oscilada gigantesca né, fez um coração, olha gente, tá, deixa eu tentar ficar mais para cá assim, pronto, vai continuar oscilando, mas eu só vou terminar de contar a história, 3 por 9 reais, ou seja, se eu tivesse comprado 18 reais de tecido, de pano, de prato, lá na loja de 9 reais, eu teria um pano a mais, e teria gastado 11 reais a menos, 12 reais a menos, então né, fica aí a dica gente, vamos observar se a pessoa não está comprando na loja de 9 reais, e revendendo para você né, a preço mais caro, mas é isso mesmo, simbora que foi minha lavagem de roupa, travou aí, eu estou aqui, não pôs bem assim, na hora que travou, mas agora gente, vou continuar, Oi gente, bom dia, outro dia, minha casa está pura, xixi de gato, eu não tenho noção não, a gente entra assim, a gente já sente, vou ver o que eu vou fazer, são, acho que são, perto de 9 horas, já não sei, Viara foi para a escola, eu vou ver se eu venho para isso aqui, porque está, está tingó, eu tomei roupa, porque antes eu tossi um bocado, e agora eu vou ver se eu tomo, se eu merendo alguma coisa, para poder, cuidar na casa, o que a Felicia deixar né gente, olha gente, essa parede, está olhando, e para quem não viu, tem o vídeo lá, no outro canal, de quando eu decorei, o quarto da Leara, já está tudo caindo, essa parede, ali era o nosso guarda-roupa, que está servindo, só para guardar roupa, que não cabe mais na gente, brinquedo, caixa, esse quarto é uma zona, ali é caixa, para quando a gente fosse mudar, e coisa para lavar, tem muita coisa aqui, aqui também, o guarda-roupa da menina, nossas roupas estão aqui, nesse guarda-roupa, então esse quarto, virou o quarto da bagunça, eu quero ver se eu ajeito, um pouco mais ele, e voltar a usar, não sei, galera, a gente vai para a nossa casa, talvez, vai se ver, não sei, mas vamos ver gente, agora eu vou aqui, fazer um pão, um queijo, para merendar, eu não estou nem com fome, eu vou comer, para não morrer, mas eu não estou legal, não, aqui já está dando sinal, que vai aparecer, aquele negócio, quem me acompanha mais tempo, vai lembrar, que sempre que eu, me estresso muito, que eu chego no meio limite, do estresse, me dá uma dor de cabeça, e aparece um negócio aqui, tem até cicatrizes, de várias e várias outras vezes, que já apareceu, então ontem, eu dei uma chegada, no limite, limite de tudo, e, está dando sinais, que vai nascer, já está tipo, por nevralgia aqui, e a dor de cabeça, não passa, então, é sinal que, ele está, está vindo, mas é isso, gente, é coisa que acontece, faz parte, eu vou ver se eu como aqui, depois eu volto a falar com vocês, a outra, eu estou só olhando, essa mangana, é aquilo que eu faço, eu sei que a terra Bairman, eu posso ver se você... eu sei que te肉 de television, eu sei que a terra, eu sei que te Matthew saw a tu-de-a que te diverti, ор .. growth de T-The aussa-de-a, eu sei que a cidade éлизarei, eu sei que a terra Zora Bairman, Outro dia Mas eu vim só finalizar esse vídeo, tá? Vou finalizar mesmo Porque Hoje não tem muita coisa pra fazer, não Tem assim, bispo e bispo E eu tenho muito pra fazer Mas ontem o Luiz ficou com a Felícia Pra eu lavar a louça Tem roupa dela pra lavar Vou tentar mais uma vez limpar o bispo, gente Pra poder a gente voltar a dormir no quarto Deixa eu abrir aqui a janela Pra gente voltar a dormir no quarto E trazer vocês pra cá Porque a gente não tá dormindo no quarto Como vocês sabem Por conta que Felícia tá com alergia do quarto Então eu vou Tentar limpar de novo Botei tudo do bispo pra rodar Tirei o enchimento das almofadas Pra eu poder lavar Ajeitar a embumada Deixar tudo direitinho Pra tentar ver se ela consegue dormir de novo no quarto Que eu não aguento mais a sala do jeito que tá Né? Então eu vou Editar esse vídeo pra vocês aqui Pelo celular mesmo, gente Pra não ficar sem vídeo, né? Mais um dia sem vídeo Mas eu dei um jeito aqui Eu não sei ainda o que eu vou fazer Porque eu não tô com o lugar pra eu guardar a minha louça Então eu acho que eu vou pegar uma caixa E vou ficar organizando ela dentro de caixa Até a gente ir pra outra casa Porque na outra casa A gente vai ter prateleira no balcão, né? Então eu vou colocar a louça dentro do armário de novo E os mantimentos vão ficar no armário do balcão, né? Que vai facilitar pra gente Então agora eu vou aproveitar que a Felícia ainda tá dormindo Vou estender essa roupa aqui E tentar arrumar o quarto E vocês vão ver no próximo vídeo, certo? É isso, gente Queria pedir pra vocês Pra o professor fazer a oração de vocês Colocar meu nome Colocar um da minha família Pra Pra que eu consiga Não entrar em mais uma crise Porque Antes de ontem pra cá Não foram dias fáceis Por isso eu acabei não filmando mais As minhas crises de ansiedade Queremos voltar Então eu queria pedir pra vocês Se quando vocês forem fazer as orações de vocês Vocês peçam pra Pai do Céu Pra proteger aqui a pessoa Tá bom? Desde já Muito obrigada E é isso, gente Um beijão Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De rever ali A casa da minha sogra Onde eu morei De rever a casa onde eu morei Não filmei mais Porque agora é de outra pessoa, né? Acho que ninguém tá morando mais lá Não Minha sogra disse que ninguém mais Alugou aquela casa Depois que a gente saiu Só foi uma família pra lá E não gostou mais da casa Porque realmente aquela casa é muito quente E a dona da casa Ela não quer investir Em melhorar a casa Aquela rua passa muito caminhão E racha as paredes e tudo E ela não quer investir Em algo pra deixar a casa mais Segura Então é difícil mesmo alguém alugar Então acho que não tem ninguém lá, não E é isso, gente Que Deus abençoe você Que tá assistindo esse vídeo Sua família E um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau